Hoje eu tô possuída pelo ritmo ragatanga, tá? Tô virada no girai. Briguei feio com o meu sugar chef. Falei! É, que boca, né? Mas o que obrigou? Por quê, gente? Porque ele passou o mês todo me iludindo que a gente ia fazer um voo com ninguém menos que Madonna. Meu Deus! Eu amo essa mulher! É daquela música assim, ó... Like a murder! Um! Um! Pega no... And you'll find! Hey! Like a murder! Caraca! Eu acho! Para, Tereza, para! A galera já tá papando ali! Não, parou, parou! Parou, Tereza! Parece uma maritaca no cio! Gente! Larga de ser invejosa que eu tenho forte e a gente riu! Não, deixa eu contar! Deixa eu contar logo a história pra vocês! Então fala rápido que você tá enrolando! Você tá piando que bolo de roxo! Ele passou o mês todo falando que a gente ia receber a Madonna no voo. Só que... Olha o plot twist. A mãe dele se chama Maria do Nascimento e o apelido é Madonna. Você tem noção disso? Que era a mãe dele no voo? Ai, 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 ai! Mas você brigou com ele por isso? Aqui, Zó! Olha a marca da apunhalada que ele me deu aqui nas costas! Ai, o desastre! Ô, Ferdinando, não vai me dizer que você foi despedido! Não, dona Zó, eu não fui demitido, mas estou pensando em pedir demissão. Sabe por quê? Eu quero voltar pro Brasil e ir lá pra viver da minha arte! Porque é viver nas nossas costas! Babaca! Ah! Aqui, ó. Vamos parar, tá? Vocês estão lembrando que hoje vem assistente social do Consulado do Brasil aqui nas Arábias pra quê? Pra dar as nossas passagens de volta pro Brasil! Bem lembrado, Jô! Eu vou lá dentro, vou retocar minha make, fazer um babyliss pra ficar a cara da Larissa Manoela, tá? Eu vou e já volto, ó! Beijos de luz, agora devolve e fica na escuridão! Tenho coração com coracinhos e não posso me curar! Bom dia! A porta tava aberta e eu já fui entrando, tudo bem? Não sei por que fui entrando, ninguém te conhece, mete o pé! Sai voado! Sai voado! A porta tá aberta! Cala a boca! Querida! Que bom que você veio! Boa! Gente, essa é a Margarete, assistente social do Brasil no Consulado aqui nas Arábias! É Guete! Guete! Oi, Guete! Vem! Não! Guete é bonita nessa! Prazer, Guete! Tudo bem? Tereza Tizio, bem-vinda! A casa é sua, Guete! Obrigada! Prazer, dedeto, ex-pagodeiro, ex-porteiro e... Ex-empresário! Tá! Vai, vai! Prazer! Sou do meu também, dona consulesa! Sander, sou a minha pessoa! Não precisa dessa cerimônia toda não, porque quando o Jô foi lá no Consulado, ela me falou de tudo sobre vocês! Certei tudinho da nossa vida pra ela! Foi! Tintim por tintim! Querida, que bom que você conseguiu chegar! Porque esse palácio tem uma localização meio esquisita! Eu fiquei com medo de você não conseguir encontrar gente! Mas quase que eu não consigo, Jô! Porque quando eu passei pelo mercado, tinha uma confusão enorme por conta de um pessoal que tava vendendo produto pirata em uma barraquinha! Um absurdo! Você acredita nisso? Eu acredito! Eu acredito! Olha, essa gente não tem o que fazer ficar vendendo produto pirata! Eu tenho o ódio de quem vende que é pirata! Se eu encontrar na frente, eu vou meter a mão, se eu souber quem é, eu arrebento! Eu chego a ficar nervosa, que eu bato no primeiro que tá do meu lado! Quem começa? Primeira! Primeira, porque é ordem de idade e eu sou bem garota! Vamos lá! Bom, não é ordem de idade não! Mas eu vou fazer a mesma coisa, Gert! Vou ficar aqui quietinha pra prestar atenção quando for ver! Eu quero ficar aqui pra dar força! É isso aí! Pra ajudar a Ferdinanda! Vamos! A primeira coisa que eu quero saber, Ferdinanda, é a sua relação com o mercado de trabalho! Como é você e o trabalho! Não tenho! Não tenho! Não gosto de trabalhar desde que era zeladora lá no Meia! Amor! Amor! Ah! Cuidado! Zelador não! Tá? Eu era concierge nessa temporada, sou comissária de bordo! Me respeita! Agora sai, Teresa! Eu quero fazer essa entrevista sozinha! Sai! Dá licença! Eu só queria ajudar! Sai! Sai daqui! Anda! Eu vou pegar o lenço umedecido pra tirar a maquiagem que tá ruim! Ai! Ai! Tá me agredindo! Continua a entrevista, Ferdinando! Me fale, como você conseguiu essa vaga de comissário? Menina! Eu acho que foi o carisma! Eu cheguei lá só com o meu talento, saber ser com o meu bom humor e consegui a vaga! Que loucura, né? Certo! Cari... Caríssima, né? É! Caríssima! Pode botar aí! Outra coisa aqui que eu tô com o seu currículo e eu tô vendo que você é fluente em três idiomas! Sou! Olha, você fala português, inglês e espanhol! Podemos continuar a entrevista em English, my little brother! Não! Não vai ter como! Não, não tem como! Isso foi um erro de digitação, Maga! Na verdade, assim, meus três idiomas são o português, né? Que é básico, todo mundo fala... Eu falo também o pajubá intermediário, que é maravilhoso! E também o Pantanês Avançado, por causa da novela Pantanal! Tome vergonha na cara, seu descarado! Mentindo no currículo! Você acha que eu vou aceitar um negócio desse? Eu sou muito ética, viu? E eu poderia agora ligar para o seu suga-chefe e falar que você mentiu! Mas eu não vou fazer isso! Entrei no ovo, saí toçocada! PT! Fica tranquila que nós colocamos tudo no quarto do Camilo Camilo! Mas lá é o pior lugar pra você colocar! Porque o Camilo Camilo vai comer tudo! Não fica nervosa! Fica tranquila que tá tudo sob controle! Bebet, agora o bagulho ficou louco, mano! O Camilo Camilo ficou injuriado com as coisas, tava bagunçando o quarto dele e quebrou tudo! Não, não, aí, cara, aí já era, mano! Cadê o resto da família? Eu quero anunciar o resultado da escolha das passagens! Ai, meu Deus, com licença, com licença! Deixa eu falar uma coisinha pra vocês! Se tiver um lugarzinho no voo, deixa eu sim pelo menos um banheiro! Eu juro que eu não levo nem bagagem! Vou com a roupa do corpo mesmo! Sou muito flexível! Cala sua boca e senta! Tudo bem! Que Guetti vai falar agora quem ganhou! Bem, na verdade, ninguém vai ganhar! Todo mundo vai é perder! Minha cara, me contem aqui! O que é que vocês usam pra não dar cupim nessa cara de pau de vocês, hein? Porque é um mais sócio, descarado e mentiroso do que o outro! Nada das a ver! Minha família aqui só trampa na honestidade! Na desonestidade você quer dizer, né? Ou você acha que eu não tô sabendo que tava você e seu bebeto comercializando coisa pirata? E o Ferdinando, que mentiu pra mim dizendo que era trilingue, mas que não fala nem português direito? E você, Teresinha? Você? Eu? Hã? Quem me disse que Tziu era veterinário? Mas eu tenho a ficha criminal dele todinha e eu sei quem era aquele bicheiro! Guetti, eu vou te falar uma coisa! O falecido faleceu faz tanto tempo que eu até esqueci a profissão dele, entendeu? Ai, gente, eu não aguento mais essa vida de privação, cara, sério! Eu tô me sentindo tipo uma flor que nenhuma abelha vai lá provar o pólen! Uma fruta apodrecendo no cacho sem que o passarinho vá e dê uma picada! Entendeu? O passarinho sabe da fruta que ele bica! Minha comade, eu te amo, mas não fala assim com a minha filha, tá? Que porra é essa, Jéssica? O que é agora dessa vez? Vai, explica logo! Cara, eu tinha certeza que eu ia viver um romance assim, tórrido, quente, tipo 50 tons de cinza! Mas só que eu estou vivendo uma coisa mais pra comer, rezar e amar, só que sem a parte do amar! É, o bonitão não tá levando o cabelo pra beber água! Mas isso tudo é porque o abuzélio não pode saber que vocês transam antes de se casar? Cara, nem é por causa disso, não! A parada é que o amar é fraco mesmo, entendeu? Borracha fraca, lerdo, lento, só dorme! Você vê, né, colhomizarrão, aquele omão, né, que tesão, né? Olha, vou te falar, é tuduzão, realmente! Mas não adianta nada cesão em todas as coisas e não me levar pra jantar! Não me comprar um presente, entendeu? Como é que eu vou amar um cara que não me dá uma joia, gente? Filha, será que ele não tá cansado? Porque viver cansa, ainda mais do seu lado, né? Não, peraí, peraí, não! Só, só pra eu entender aqui! É bullying! Na, 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 na... Entendo a pobre família? É isso? Mas isso é o que mais acontece! Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes ele leva o camelô pra beber água? Ah, assim, umas seis vezes. Seis vezes, assim, por semana ou por mês? Ai, gente, deixa isso pra lá, cara. Eu acho que ele tá apaixonado mesmo pelo travesseiro dele. Só dorme. Me apaixonei pelo meu sugar chef, Dona Su. Na última viagem que eu fiz como ferdiçária de bordo, mas ele, ele nem olha nos meus olhos. Mas, assim, Ferdinando, o amor é uma coisa que não acontece assim, de repente. Não, mas não tem nada a ver com o tempo, não, Dona Ju. É que ele sofre de pobrectose. O quê? O que é isso? Ele tem intolerância a pobre. Não tem chance. Meu amor, mas você tá sofrendo por quê? Cara, você acabou de conhecer ele. Estou sofrendo por amar. Por gostar. Por gostar. Por gostar. Por amar. É isso, entendeu? Por gostar daqueles relógios que ele usa. Sabe isso? Sei. São umas delicadezas, sabe? Umas mansões que ele tem, assim. Uma conta bancária em euro. Sabe isso, Tereza? É uma paixão avassaladora. Sabe? Você é mentirosa, Ferdinanda. Bicho interesseira que tu é. Esse teu amor aí tá parecendo amor culpando a conta dele pelo pique que ele faz. E olha o recalque vindo. Desviei. Mas não tem nada a ver com isso. É porque, assim, eu não sou acostumada a ser rejeitada, sabe? Eu sempre fui gostosa. Eu sou confundido com a Débora Seco direto nas ruas. Oi. Se imagina. Terezinha, mas como tá bonita. Ainda bem que eu te encontrei. Pelas barbas de camelo. Sabe aquela garrafa que eu dei pra você, que eu traguei aquele espírito maligno? Essa? Eu preciso dela agora. Claro que não. Tizinho tá aqui dentro. Você acha que eu vou te dar? Terezinha, acabei de ler aqui, ó. Ela mesma, essa garrafa vale muito dinheiro. Ela deveria estar no museu. Vale quanto? Ô, Tete. Se ele falou que vale dinheiro, é melhor a gente averiguar, analisar isso direitinho. Porque vai que a gente vende a garrafa, a gente fica rico. Ah, não. Pera aí, Deus. Pelo amor de Deus. Vender tizinho? Isso é um absurdo. É mesmo? Você viu levar tizinho pra você? Tá maluco? Com certeza. Pelo amor de Deus. Mas agora, assim, só pra gente saber quanto é que a gente tiraria aí no tizinho aqui. Meu Deus, tá dizendo aqui que essa garrafa pode valer até 120 milhões de reais. Que, convertendo, dá exatamente 120 milhões de reais. Eu, hein, micharia. Micharia? Micharia. Tizinho vale muito mais que isso. Não devolvo. Quer dizer, devolvo. Um pouco de gente já tem. Só se você tirar tizinho daqui de dentro. Pode deixar que a gente, né, Bebet? A gente resolve. A gente resolve. É só você falar pra gente como é que a gente tira tizinho de dentro da garrafa. Então, é que vovô só ensinou a colocar. Vovô não ensinou a tirar. Não sei tirar tizinho. Ah, vovô não ensinou não, né? Já que vovô não ensinou a mandiga de tirar, então tu vai ficar sem tuas garrafas. Se dá licença. Que eu vou ficar com tizinho pra merda. Agora tu vê que eu vou vender finado. Eu, hein? Não me liga. Não me chama. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso que você tem aí? O que é, gente? Eu conheço você desde o meu útero, amor. E você... Ai, Jéssica, você acabou comigo. Roubou todo o meu calço, Jéssica. Ai, gente. Ai, não dá nem pra ser mal caráter em paz. Não, não dá. Eu fiz isso aqui, essa réplica, né? Pra trocar lá e botar no lugar da garrafa de Terezinha. Essa garota fez uma réplica? Não. Uma garrafa falsa? Garrafa falsa. Que ideia maravilha! Como é que é? O que é que foi, Terezinha? O que é que houve, Tetê? Ela chega a estar rindo de tanto que ela chora, coitada. Eu não sei o que acontece. Ela não quer falar. Aconteceu alguma coisa com a garrafa. Se acontece, eu vou chorar também. Calma, minha Tetê. Calma. Ae, ae, ae. Ae, no cê quero que eu caixasseis na garrafa! Não entendi. E você quero que eu caixasse a garrafa? Não tá dando pra entender nada! E você quero que sumiu a garrafa. Primeir. Eu vou agarrar uma garraça! Não foi uma! Não foi uma! Comigo também não tá, gente. Eu sou gente inocente. Eu sou rico, subi a garraça! Gente, acabou. Parou o drama. The Oscars goes to... Ganharam aqui o prêmio, o melhor drama da noite. Já ganharam. E que pior, Ramírez, é que quem achou, além de tudo, vai achar o tesiu em 120 milhares de rias! Gente, vou achar essa garrafa agora! Agarra essa garrafa! Pega a 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 garrafa! Guiado! Aqui! Olha, a cintura! A cintura de Shakira! E aí, Dona Jo? Que carinha é! Sentiu você um pouco morocochoso! O que houve? Viu Bebeto Pelado? Não? Viu Terezinha acordando? O que é que foi? Pior, Ferdinando. O quê? Eu tenho prova na faculdade e a internet do palácio morreu. Como assim, Jô? Você não pode ficar sem internet. Eu ia justamente pedir seu laptop emprestado porque eu preciso fazer uma pesquisa online. Não tem como fazer nada. A internet faleceu, né? E ela era tão jovem, né, menina? Cheia de giga, né? Uma conexão linda pela frente. Pois é, Ferdinando. Pedi ajuda pra tudo que é santo. Até pros meus ancestrais árabes, os abdalas. Mas que nada. E olha que eles não são fracos, não, hein? Não, então continua batendo forte esse tambor aí, Jô. Porque eu preciso dessa internet. Eu tenho que pesquisar todos os clipes de Shakira. Entendeu, dona Jô? Porque eu tenho que descobrir a Shakira que tem dentro de mim. Mais Shakira ainda? Você é pura Shakira, meu amor. Mas vem cá, deixa eu te contar novidades pra vocês também. Eu conheci hoje o empresário de Shakira. Para. Conheci. E ele ainda falou. Ó, você é a cara dela. Falou isso pra mim. Você tem emoção disso? Aí eu passei meu contato pra ele, troquei o WhatsApp. A gente tá marcando uma reunião pra hoje que vai mudar a minha vida. E vai mudar mesmo, viado. Vai, vai. Mas vai mesmo, porque você é maravilhoso, esplendoroso. E tá uma graça. Não, quem tem graça é filhote de cachorro. Não vem com graça. Eu, a partir de hoje, dona Jô, não sou nem Shakira. Eu sou a Shakira. Estamos sem internet. Ah, Deus aben, minha filha tá desesperada. Porque imagina se Jéssica descobre que não tem internet na palácia. Vai matar ele. Vai mesmo. Ele que se cuide. Porque a Jéssica, sem internet, ela perde a noção, tá? E quando é que ela teve noção? O que que é isso? Ela nunca teve noção. Nunca teve fio dessa criatura. Presta atenção. Olha bem, ela nunca teve noção. É minha filha. Ah, é verdade. Esqueci. É verdade. Falando em gente sem noção, querido, cadê a noção do dono desse palácio pra fazer a internet voltar, Bozélio? Calma, calma. Primeiro, uma coisa de cada vez. A gente tem que saber a causa do problema. Não sabe a causa ainda, mano? Tem que saber logo, entendeu? O tempo urge. É, a primeira causa eu já sei. A primeira causa é que o camelo, o camilo, o camilo quer dizer o camelo? O camelo. Enfim. O camelo comeu o fio da internet. Ah! Ah! Eu não acredito. Esse camilo, o camelo, é um bode queen. Size. 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 Ah, esse camilo, o camelo, ele come tudo. Ele é king size. Ele come tudo que está na frente dele. Ele comeu o meu cinto, ele comeu o meu sutiã, ele comeu a minha peruca, ele comeu a minha... Tua o quê? Minha bolsa. Ai, Sanderson, eu não te falei isso, mas cara, eu adoro o seu sotaque de paulista. Essa parada supermano, meu... Bebeto, esses seus olhinhos assim verdes. Tem, sabe, tem um brilho no teu olhar... É... Deixa. Ok. Gente, fala pra mim, vocês conseguiram a internet? É, a gente tá dedando com você dar a internet. Mas peraí, você não falou que tava alérgica à internet? Sim, mas passou. Alergia é uma coisa que dá e passa e agora eu tô na parte da depressão, entendeu? Gente, eu preciso da internet pra poder ir lá mandar um e-mail e ganhar meu prêmio. Só um minuto, professor. Jéssica, me presta aqui seu telefone, por favor. Toma, tá aqui a senha da internet. Agora me deixa continuar minha prova, por favor. Ai, gente... Mãe, obrigada, você é a melhor mãe do mundo. Eu sei, filho, eu sei. Agora vocês aí, os seus três patetas, vamos lá ajudar? Vamos ajudar a resolver esse problema da internet? Vamos, meus palitos, Tia, vai resolver já. É, vai, você vê, senão o pedacinho vai matar a gente. Tá com sistema nervoso, mano? Oi, Jess Lovers. Queria agradecer a vocês por tantos fã-clubes criados pra mim pelo fato de eu ter humildemente descoberto a maior tumba de todos os tempos das histórias das Arábeas. Tô vendo toda a galera do Kibicru. Olha, Julia Belly Dancer. Beijo, gente. Obrigada. Ué, travou? Oi. Oi. Gente, travou aqui na internet. A minha também. A minha também travou, Jessica. Gente, me travou na cara que eu vejo aqui. Não, calma. A gente vai falar com a Terezinha e resolver tudo isso. Não chora. Não tô chorando. Não chora. Não chora. Vamos lá. Olha aqui. Não, tá horrível. Olha aqui. Tá horrível. Vem, vem. Vamos lá falar com ela. Aqui. Aqui, Jessica. Olha como ele é lindo. Olha só. Caramba, guanda ver. Amor, esse aí é o meu empresário internacional. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele trouxe a Oceane, trouxe a Beyoncé, Shakira, até o Patati Patatá. Que Patati Patatá o quê? Ele falou pra mim que era empresário da Shakira. Larga, enganou você, Edu. Edu é boba, ele enganou. Esse daí é o nosso vizinho, o seu alfai. É. O quê? É o alfaiate. Gente. Entrei no ovo, viu? Gente, não, 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 não. Onde eu devia? Entrei do ovo. Saí do ovo. Tô chocada. Pois é, caímos no golpe, viu? Esse é um clássico golpe desse safado, gredino. Dessa vez a gente dança a internet. Ele falou que queria fazer a dança de uma xixi. Um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Como assim? Ele ia dar conta, ele ia aguentar. Ele ia triçar, ia fazer com a gente. Ai, gente, eu tô passando mal. Eu vou vomitar, socorra! Socorra! Eu também, eu também. Tô passando mal, gente. Eu preciso tomar noção e tomar pelo menos um, sei lá, um sublingual. Eu preciso disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou agora na casa dele, der a terno, tapo na cara dele, que é parte do monte dele. Ai, Deus desligado. O seu alfai desligou o wi-fi. Ou seja, desligou o modo e temos internet. Sem internet. Ai, nojo! O que foi? Aqueles dias que parece que tudo tá gritando assim, não levanta da cama, hoje vai dar tudo errado. Acordei cedão, fui lá jogar futebol com o time que eu tô aqui na Zarabia, né, pior derrota da minha vida. Oito a um. Não, pelo menos fez um gol, né? Foi contra. Nossa, tá ruim mesmo, hein? E pra piorar, ainda levei um cartão vermelho. É, porque eu fiquei nervozona, né, aí dei um chuta ao ar. Passou por cima dos ruas, voou lá pra fora do estádio, fui expulsa. Agora vou ter que pagar uma bola nova. Fafá, fafá! Fafá! Fafá, fafá! 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 Fafá, fraque as planelas e as falhas do Farrapa, por favor! Agnes, que passa? De torto. Repetindo. Traguem as portas e as janelas do palácio, por favor! Mas o que aconteceu? As plagas estão todas soltas atrás de mim, queridas! Caralho, pragas! Pragas! Praga, praga, tipo gafanhoto, escorpião, hã? Pior! Crianças! Tá exagerada, hein? Exagerada? Meu amor, eu não consigo me dar bem com criança. Não tem noção do que é isso. Uma vez eu fui animar uma festa de Mamãe Noel. Só pra crianças. Só pra crianças. Não sei de onde tiraram tanta coisa, mas tanta coisa que eu fiquei... Porque acharam que era um tal de French. French? Grinch! Grinch! Nem sei o que é isso. Ah, para, gente. O que que é Grinch? Não é do nosso tempo. Eu só falei porque tá no texto. Grinch! Grinchas, mostrei o verde, que quer acabar com o Natal. Ah, que palhaçada, gente. É tão bonito. Imagina você. Imagina que eu tava fazendo um turismo maravilhoso em cima de um camelo. Gente, fazendo aquela rota maravilhosa, cheia de areia, passando perto de um estádio de futebol. De repente, meu bem, você não tá entendendo. Eu tava linda, mas linda. Linda? É. Fake news. Fake news. Deixa a múmia falar. O que que é isso? Fala. Agnes. Adorajou. A senhora tão querida. Imagina você que eu tava tão lindo naquele camelo. De repente, do nada, meu bem. Apareceu um bando de crianças, sabe de hoje onde, e trotaram tudo. Nossa senhora, não é loucura. Aí o camelo tombou? Pior. Deu uma bola, sabe de hoje onde, deu na cabeça do camelo. O camelo relinchou. Nunca vi camelo relinchar. Mas comigo relinchou. E pá, me jogou no camelo. Eu fiquei assim, ó, toda cagada. Olha que horror que é isso. Hombre do visto, eu não sou culpada de nada. Eu não quebrei nada. Então, eu já vou lá pra dentro, terminar minha faxina sem quebrar nada. Sim. Tá bem? Com licença. Com licença. Grinch, grinch. Meu Deus, o que é isso? Olha só que eu... Por mais de eu estar andando no deserto, né? Ah, tá andando. Tá andando. Aí que eu tô andando, eu parei. Nem que eu parei, vi três cupons. Me abaixei pra pegar os cupons. Que embaixei pra pegar os cupons? Tava escrito no cupão. Vale você comer um kebab lá na tenda do aquele rapaz do kebabado. Vou te mostrar. Ninguém entra, ninguém sai. Roubaram os meus cupons. Eu quero meus cupons agora. Que a paz do deserto recaia sobre vocês. E que as dunas douradas do deserto... Cala sua boca! Você não ouviu falando? Ninguém entra, ninguém sai. Que você andou foi você que roubou meus cupons. Eu quero meus cupons aqui na minha mão agora. Olha só, pelo amor de Deus, eu nem entrei em cena. Já tô sendo acusado do negócio que eu não fiz. Olha, eu até admito que uma vez eu já mijei dentro do poço. Eu já roubei papinha de criança porque a papinha tava uma delícia. Agora, roubar cupons? Como eu não roubei nada que eu estava em casa me convalescendo? E eu não sou disso, né, querida? Porque eu tenho formação. A não ser certas pessoas que já me roubaram sim, sabe? A paciência, viu, querida? Foi você que roubou. Olha, francamente, ser acusado de roubar alguma coisa, Justo eu, uma senhora aposentada, se estivesse no Brasil, pegava BRT de graça. Aqueles, pelo amor de Deus, só me amarece. Não vou ficar aqui ouvindo essas coisas. Não preciso nem passar por isso. Vou tomar meu trolo, vou tomar meu analgésico. Se eu estivesse na ribanceira, eu te empurrava. Que isso, ó... Foi que é essa múmia conhecida de vocês? Para de debochar da Agnes, tá? Agora eu vou falar uma coisa bem séria com vocês. Esse negócio de a gente ficar acusando as pessoas sem ter certeza não tá legal, tá? Madi, você vai me desculpar. Eu perco a minha paciência. Eu perco a minha compostura. Mas eu não perco comida. Não mexe com as minhas comidas. Amor! 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 Olha uma coisa. Olha uma coisa. Vocês parem de me chamar de múmia! Eu sou uma senhora de respeito. Eu não sou múmia. Que que é isso? Que tá todo e fechado igual uma múmia. Você mora num palácio igual uma múmia. E assim, eu não vou perguntar a sua idade, porque é forte... Pera, 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 pera... Tá bom! Eu sou múmia. Eu sou múmia. O que é que tem que ser múmia? O que que tem que ser múmia? Tá assustado? Vai ficar... O que é isso? Pessoal! Fala, amor. Pode falar. Fala. Mas se você tiver mais de mil anos, você com certeza é uma múmia. Tá bom. Então, eu sou uma múmia. Mas sua múmia VIP, sua múmia digital influencer. A gente já entendeu. Você é uma múmia digital influencer do bem. Ah, muito bem. Muito bem. Tá vendo só? A ditinha nem vai te assustar mais. É. O que vocês estão procurando que eu posso fazer por vocês? Nós viemos de longe para fazer uma investigação. Investigação. Muito bem. Mas as nossas pistas estão confusas. Entendi. E você vai falar alguma coisa, meu bem? Você vai falar alguma coisa, meu bem. Maravilhosa, gente. Olha isso. Tá incrível. E pensar que eu com 10 anos não era assim. A gente tava brincando de pique no interior, bem bicha rural. Já tô na televisão. Olha isso. E nós viemos de longe para fazer uma investigação. Hum, investigação. Sim. É. A gente precisa encontrar uma estatueta. Uma estatueta? É. A gente só vai embora depois de encontrar ela. Então, Titia vai dar uma dica para vocês que vale milhões. Se às vezes você está procurando uma coisa e não encontrou, é porque você não foi ainda no lugar certo que tem que ir. Capitão? Sim. Fui. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Podem acreditar. O cubano tá falando a verdade. Quem são vocês? Pode ser. Só pode ser. Corme Damião e dou um. Eu prometi, esse ano da doce de Corme Damião, não dei, eles vieram aqui me perturbar. Não tem nada disso, Tereza. Não! Esses aqui são os meus amigos detetives internacionais maravilhosos, poderosíssimos. Inclusive, acharam minhas perucas. Espera. Antes, a gente precisa contar como a gente resolveu esse caso. Ué, mas não é óbvio, gente. Vocês perseguiram ela errando, descobriram tudo, descobriram até os esconderijos dele e acharam tudo. Nada disso. O cupano bigodudo é inocente. Nós encontramos as perucas no box do... seu chuveiro. Esqueci completamente que eu tinha colocado minhas perucas pra tomar banho. Obrigada. É mesmo, gente, vocês são maravilhosos. Tá totoquinha, né, viado? Tá totoca. Tô louquinha. E também encontramos esses cupons aqui dentro dessa calça que tava na máquina pra lavar. Esqueci, linda, que eu botei meus cupons no bolso da ca... Coisa linda, princesa linda de titia. Menina, tu fez farolfeiro? Que tu não fez, tu lembra muito ela. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Sabia, garota. Podia dizer que tu ia ter saído de mim. Minha cara. Viram? Viram? Eu sou inocente como um bebê. Não, 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 nina, não. Nem tão inocente assim. Você tem culpa de uma coisa bem pior. Cubana, se for alguma coisa contra mim, você fala agora. Calma, seu Deus. Calma, calma, calma. Ó, vou parar por causa das crianças. As crianças que me acalmaram. Uri, obrigada. Vou parar porque as crianças me parou. Jéssica, que carinha é essa, meu amor? É a única que eu tenho. Faz harmonização, minha linda, que vai te ajudar bastante. Eu tô super preocupada com a minha carreira, tá? Eu tô perdendo seguidores. Por favor, gente, me segue aí. Por favor, amor, tá? Eu tô com medo que isso seja, sei lá, a minha queda. Não, meu amor, mas você nunca esteve no topo, tá? Pra estar em queda, você precisa ter estado no topo em algum momento. Nunca esteves, nunca estarás. Olha, conjuga-se muito bem o português. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe o que é ser pobre. Não, fala o que é ser pobre. O que é chegar num shopping e não ter dinheiro pra comprar os itens básicos? Um carro blindado, uma joia, um diamante? Jéssica, numa boa, posso te dar uma sugestão aqui? Eu acho, meu bem, que você também deveria, sei lá, se reinventar, fazer uma coisa diferente, sair da sua zona de conforto, tipo, fazer uma coisa que você nunca fez, sei lá, trabalhar. Cara, que mania que vocês têm de achar que digital influencer não é uma provisão, não é um trabalho. Você, digital influencer. Digital influencer. Má influencer, né? Só se for. Gente, por favor, eu preciso dar uma inquinata na minha vida, cara. Eu preciso arrumar uma grana, eu tô precisando de dinheiro, gente. Ó, então eu tenho uma sugestão pra você. Fala. É o seguinte, eu conheço os caras aqui do deserto, os beduínos, entendeu? Sim. Tô falando com eles sempre. E esses caras sempre têm uns trampos assim, uns serviços, uns negócios. Tudo que eles fazem, paga muito bem. Gente, maravilhoso. É, aí tem vaga pra quê? Eu faço qualquer coisa, eu aceito. Ó, tem muita coisa, muito trabalho show. Tem assim, babá de camelo. Tem teste drive de tapete voador. Tem também um negócio legal que vende guarda-chuva no deserto. Dá muita saída, é muito bom. Não, isso eu não vou estar aceitando. Desculpa, não tem como fazer isso. Jéssica, como eu ia me esquecendo. Um amigo meu que é encantador de cobras, abriu vaga com ele agora, ele tá aceitando currículos. Gente, você é maravilhoso, porque no Brasil, encantei várias cobras, tá, meu bem? Ferginda, por favor, você por acaso falou purpurina? Falei, purpurina. E são 32 quilos que tem nessa bolsa aí da balanceada. Não, 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 purpurina, não, purpurina. Não faça purpurina. Purpurina rara, não pode fazer purpurina. Esquece purpurina. Fiquei esse show todo por causa de uma purpurina. E é difícil de achar, né, menino? Pedir pra uma amiga minha comissária trazer pra mim, porque eu não acho aqui nesse lugar. Você não acha? Porque que purpurina? Ser proibida por lei. Que proibido? Que proibido? E o pessoal faz o quê aqui no carnaval? Os bichos se montam como? Colocam papel iluminado e os bloquinhos. E a minha luz é de LED, cadê? Não, é que purpurina contém substâncias químicas que fazem mal ao meio ambiente. Mas a minha é biodegradável, fiado. É, mas mesmo assim, purpurina fica no corpo da gente e não sai nunca mais. Eu mesmo tenho uma purpurina no meu corpo desde 1987. Ah, tá, mas eu já não era nem nascido. Não sei o que falar pra você. Purpurina foi proibida aqui. Se livre disso, Ferdinando. Corra, Biba, corra! Não, não tem como me livrar disso, meu amor. Eu sou nascido e criado na purpurina. Eu sou batizado. Eu fiz a cabeça na purpurina, lindo. Ferdinando, é melhor você aceitar. Aqui, você é o fora da lei. Você não passa de um traficante de purpurina. Que horror! Gente, que horror! Eu não quero ser queimada no mármore do inferno, gente. Fica tranquilo. Eu vou conseguir um jeito de deschavar essa bolsa, como vocês falam, e quando estiver tudo tranquilo, a gente se livra dessa B.O. Grata, muito grata. Ai, gente, estou com medo disso. Imagina, eu ser escurratada aqui. Não quero. Eu não quero ir pro mármore do inferno. Eu falei um monte de coisa que eu não podia falar. Ai, pode ser essa caixita. Essa caixita. Caixita. Ai, que horror! Ai, que cafona! Ai, Ferdinandito tem um mau gosto horrível. Mira! O que você está fazendo aqui, Alejandro? Diz pra mim que isso é uma miragem e que você não estragou minha festa surpresa. Não, tem festa surpresa que nada. Maricô, estou aqui por causa do nosso aniversário de casamento. Eu também estou aqui por causa de vocês. Porque você é o maricô da minha vida. Tá. Mas para com esse romantismo, tá? Hoje eu quero ver você bem cachorra. Para! Para de me seduzir! Para de me seduzir, seu louco! Assim você deixa sua cheira azar de nervosa. Para! Você gostou da festa surpresa? E olha que esse é só o primeiro dos presentes. Ai, você tem outro presente? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, não está aqui. Ah, está aqui. Deixa eu mostrar para você. Olha isso aqui que eu preparei para você, Alejandro. Olha isso! Opa! Todo em viludo. Viludo. Toma. Ai, na cueca! Ai, que lindo, que lindo! Muito lindo, tu tienes muito bom gosto. Que bom que você gostou. Eu fico comovida, fico emocionada. Você toca, né? Oi! Comade, Ferdinando do pior privado do nosso quarto, comade. Como assim? Como é que você sabe que é ele? É claro que eu sei que é ele. Quem é que está cagando purpurina aqui? Quem? Ferdinando! Família, eu estou fusada. Se vocês me amam, vocês precisam me ajudar. Agora eu não estou te amando, não. Quem mandou você cagar dois quilos de purpurina lá no banheiro? Não, não era cocô. Eu coloquei purpurina, porque eu estou tentando me livrar disso daqui. Nem consegui me livrar de tudo, olha. Gente, então, peraí. Tem alguma coisa muito grave acontecendo, porque para Ferdinando dispensar purpurina... Realmente, Ferdinando está doente, está febril, o que está vendo? Gente, gente, deu ruim! Deu ruim! Deu caro de polícia lá fora! Ai, meu Deus. Gente, gente. Jéssica, Jéssica! Ai, meu Deus. A polícia está aí? O cara da polícia está aí, porra. Então, manda atrás, polícia! Abuzélio, você não precisa ficar preocupado, porque não tem ninguém aqui fora da lei, tá? Ferdinando, você não contou para elas? Não! Eu me contei. Desculpa decepcionar vocês, mas... Eu sou um traficante de purpurina! E o que tem? Todo viado gosta de purpurina, Jéssica. Eu não sei. Até eu gosto de purpurina, o que tem, Jéssica? Até tem que aqui nas Arábia, é lei. É proibido ter purpurina. Sem responsável, sem noção, você é incompetente. Vai dar ruim para você na academia. Eu vou dar, vai dar. Ai, gente, eu buguei, buguei. Calma, calma.